Você provavelmente já ouviu falar de pessoas que pegam a identidade de outras pessoas e se passam por elas E daí elas começam a namorar com outras pessoas se passando por outra pessoa Deu pra entender, né? O nome disso é Catfish, olha que legal, né? Basicamente você acha que tá namorando com uma loira catarinense Mas não, você tá namorando com uma mina de Ibirituba Torce pro Flamengo É uma coisa muito triste E sempre que isso acontece, a desculpa é Nossa, é que eu sou tão insegura É, nossa, que triste Agora eu também sou inseguro, sabia? Inseguro de conversar com alguém no Tinder e acabar sendo Sequestrado Ah, mas é que eu achei que você ia me achar feia Sim, eu ia, mas agora eu te acho feia e louca Assim, só usa uma desculpa de, ah, ela é insegura Porque é na internet Pensa na vida real Você pega, corta o rosto de alguém, cola na sua cara e fala Oi, eu sou a Suzana Você não vai falar, nossa, tadinha, ela é insegura Não, você vai falar, socorro Camisa de força já Assim, tem um nome Catfish Porque isso é tipo uma isca, né? Pra pessoa conseguir namorar com a outra Basicamente quando você tá web namorando com alguém A pessoa começa a te iludir pra você, é... Dar dinheiro no Fortnite pra ela No caso do Catfish, esse negócio dura dois, três anos, alguma coisa assim E em nenhum momento as pessoas pegam e falam Nossa, pessoal, e tal, assim, a gente, não sei Se vê pessoalmente Não, ninguém pensa isso, né? Ninguém fala isso Aí passa seis anos e você descobre que você tava namorando com o seu próprio pai Aí você faz o quê, hein? Nada, né? Que o dinheiro da pensão que era pra ele te dar Ele tá te dando um diamante no Free Fire Por favor, tome cuidado, ok? Isso é um vídeo educativo Ai, meu Deus